Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A presidenta Dilma Rousseff publicou no Facebook um texto em que defende a Petrobras como operadora única do pré-sal. No post, a presidenta afirma que o governo defende a manutenção da atual legislação de exploração dos campos do pré-sal, com o regime de partilha e com a Petrobras como única operadora com 30% de participação nos consórcios vencedores dos leilões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforça a opinião da presidenta. Segundo ele, esta será a posição defendida pelo governo nos debates de proposta de mudança na legislação. Eduardo Braga lembrou que o atual modelo de exploração do pré-sal foi decidido pelo Congresso e que o debate sobre mudanças ocorrerá também no Legislativo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto base da medida provisória que oficializa a reforma administrativa promovida pelo governo federal em outubro do ano passado. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a votação e tem os detalhes. A medida provisória aprovada na noite desta quarta-feira aqui no plenário da Câmara dos Deputados reduz o número de cargos comissionados no governo federal e o número de ministérios, que passa de 39 para 31. O texto também estabelece um corte de 10% no salário dos ministros e da presidenta Dilma Rousseff. A proposta faz parte de um conjunto de medidas apresentadas pela presidenta Dilma com o objetivo de cortar gastos do governo. A medida provisória segue agora para avaliação no Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. E após um acordo de não obstrução entre líderes da base aliada e da oposição, foi anunciado o adiamento da votação dos destaques e emendas à medida provisória para a sessão de hoje. As mudanças na Previdência Social e a retomada do crescimento econômico foram os temas da reunião de ontem do Fórum de Debates sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social. As informações com Paulo La Sálvia. Depois de se reunir com centrais sindicais, empresários, representantes de aposentados e pensionistas, o governo deu um prazo de 60 dias para que estas entidades enviem sugestões sobre a proposta de reforma da Previdência Social. A ideia, segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, é dialogar com a sociedade e buscar convergência sobre a reforma, considerando que o sistema deve ser solidário, equilibrado em termos financeiros e sustentável a longo prazo. A orientação da presidenta Dilma é absolutamente clara. Ampliar ao máximo o debate com a sociedade no Fórum nesses 60 dias, a referência, a preservação de um modelo previdenciário positivo para a sociedade brasileira, um modelo previdenciário solidário e com base na repartição simples, que tem se constituído um grande instrumento de inclusão social no nosso país. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, disse que o governo trabalha com sete pontos nesse diálogo com a sociedade sobre a proposta de reforma da Previdência Social, entre eles a diferença de regras entre homens e mulheres, que hoje se aposentam com tempos de contribuição diferentes à Previdência Social, a questão demográfica e também regras de acesso para a Previdência Rural. Depois desses 60 dias em que o governo federal vai receber as sugestões da sociedade civil, a meta é consolidar a proposta de reforma da Previdência Social e enviar o texto ao Congresso Nacional. De Brasília, Paulo La Sálvia. Brasil e Estados Unidos debatem hoje formas de cooperação de vigilância em saúde. Na ocasião, devem ser apresentadas orientações para o monitoramento do vírus Zika. Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Jaime, esse encontro vai acontecer às duas da tarde na sede da Organização Pan-Americana de Saúde aqui em Brasília. Além do ministro da Saúde, Marcelo Castro, participam representantes do Instituto Evandro Chagas, Butantan, Biomanguinhos e também representantes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além, é claro, da delegação da Embaixada Americana. Eles vão debater, como você disse, a cooperação de vigilância em saúde entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias contra o Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito estão na pauta dessa reunião. Vale lembrar, Jaime, que a Organização Mundial de Saúde lançou um plano estratégico global para orientar a comunidade internacional sobre a propagação da infecção pelo Zika vírus e também das malformações neonatais associadas ao vírus. Portanto, depois desse encontro internacional, está prevista uma coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, para esclarecer todos os pontos que foram aí debatidos. Jaime. Ana, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E amanhã será o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. O ministro Aloysio Mercadante participou hoje, aqui no NBR, do programa Bom Dia, Ministro, e convocou estudantes, professores e toda a população para participar das ações nas escolas e nas universidades do país. Nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil, professores e servidores. A escola é onde a gente organiza em sala de aula, só na rede pública, são mais de 200 mil escolas e milhões de salas de aula. Através da sala de aula, a gente pode manter informada a juventude, as crianças, e elas levarem para dentro de casa uma nova atitude, porque não adianta fazer um dia de mobilização. O dia é para todo mundo parar e refletir. Vai ter que ser uma campanha permanente. Todo mundo tem que gastar 15 minutos por semana para não deixar nada de água parada em casa, olhar vaso, olhar pneu, olhar calha, olhar caixa d'água, fiscalizar. E quando houver algum indício fora de casa, por um terreno baldio, ou um vizinho irresponsável, avisar a vigilância sanitária, para que a gente possa, de fato, erradicar. Por isso que a educação está toda mobilizada no Brasil hoje. E eu vou mostrar, falei com todos os governadores, pessoalmente, todos vão participar da campanha amanhã, em todos os estados brasileiros, todos os prefeitos de capital, secretários de educação. Priorizamos 115 municípios, que são 60 milhões de pessoas, que é onde tem as maiores incidências da doença. Todos os secretários de educação do Brasil receberam e-mail, carta. E através da Secretaria de Educação, há uma grande mobilização para que a gente comece amanhã uma longa caminhada para combater de forma implacável, impedir que esse mosquito nasça, para ele não trazer todas as sequelas, especialmente agora, esses primeiros casos documentados de microcefalia, que compromete todo o sistema neurológico central das crianças. Então, a escola é um espaço muito importante, talvez o mais importante que a gente tenha no Brasil, para fazer esse combate permanente. A entrevista completa do ministro Aloysio Mercadante, você confere aqui na nossa programação, hoje, às 3h10 da tarde, ou um pouquinho mais tarde, às 6h20. Se você perder esses horários de exibição, acesse nossas redes sociais, acesse nosso Facebook da TVNBR, curta e compartilhe. Estas foram as notícias do Executivo Federal desta manhã. Amanhã, na sexta-feira, você acompanha aqui no NBR, uma cobertura especial desse Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, nas escolas e universidades de todo o país. Não perca e colabore com essa mobilização. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto